E aí, Edinho invadiu o Grandiana, cruzou o carceiro e Michel passou, 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 passou o Azulão, eu tô na decisão, esse time é fantástico, gigante, eu te amo, Sergio, fantástico, gol. Série A, é gol do CSA, é gol do maior da Série C, ninguém, ninguém maior do que você, CSA, ninguém é fário a você, ninguém, chega a seus pés, CSA, Michel, falo de gol, Michel, falo de gol, canta a nação, canta a nação, que lindo, canta a nação. Trinta e quatro minutos no segundo tempo, o Edinho de novo na velocidade, fantástico, o homem bala, invadiu o Grandiana, no canto direito, cruzou forte, o Michel com a perna esquerda, sacou, passou, me balançou, passou pra final, passou pra final, São Bento, prazer, esse é o melhor time da Série C, esse é o CSA, São Bento. Série C, esse é o CSA, São Bento. Série C, esse é o CSA, o CSA, o CSA, parabéns, obrigado, meu Deus, obrigado, Valmar e Villela e essa equipe da CBN, obrigado a cada um de vocês, estamos sempre juntos, o CSA, o jogo tá paralisado, tá caído o Rafinha, o tempo vai gastando, 41 e meio, grande, lindo, 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 passou lindo, futuro campeão brasileiro, parabéns, CSA, a bola lá na frente, vai Michel, vai Michel, vai acabar o jogo, já 48 e meio, o futuro campeão amanhã, pelo amor de Deus, vamos invadir de novo, o Rei Pelão, o aeroporto, o zumbi dos Palmares e Sábado, aí ninguém aguenta, aí você não me aguenta, aí você não vai me aguentar, São Bento, no trapichão com o azulão, você não vai me aguentar, no trapichão com o azulão, você não vai me aguentar, vai acabar o jogo, vem ali o Loba da minha direita, campo de ataque, vai pitar cruzamento, chuta de longe pra fora, vai pra cá, vai acabar, acabou, papada, por favor, papada, traga, 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 papada, traga papada, Val Maria, a bola é sua, Val Maria Vilena, valeu, menção, galera, agora é mais...